DIVISÃO DE HOJE, SALVE GALERA DO CANAL ORAZI SANTOS, BELEZA SEU ZORI JUNDO, BORA PARA MAIS VÍDEO, O NOVO TREINADOR DO RAMONDINO, UM AORRAIO, ESSE VÍDEO TÁ NO CANAL DO RENARTO CARIANI, BELEZA, BORA VEM COMENTAR, MAS PRIMEIRO SEU ZÉ RUELA, SE INSCREVE NO CANAL PARA GENTE BATER NOSSA META DE INSCRITOS E MONETIZAR LOGO ESSA PORCARIA DESSE CANAL, DEIXA O LIKE E BORA PARA CIVA OPA, OLHA ELE AI, TÁ MAIOR QUE O CARRO JÁ MUITO BEM VINDOS A MAIS UM VÍDEO, MEUS AMIGOS, HORA DO TREINO E HOJE É UM DIA MUITO ESPECIAL, UM DIA QUE NÓS JÁ ESTÁVAMOS À ESPERA, COMO VOCÊS SABEM, TODOS NÓS AQUI PENSAMOS DE UMA FORMA EM CONJUNTO, AGIMOS DA MANEIRA MAIS INTELIGENTE, PARA QUE TUDO SAIA MELHOR POSSIVEL PARA CADA PESSOA, PRINCIPALMENTE NESSA DATA, PARA O RAMOND, QUANDO ACONTECEU A TRAGÉDIA COM O BACHO, A GENTE JÁ TÁVA PROGRAMADO PARA VIR FAZER ESTA TEMPORADA EM FLORIPA QUE JÁ TÁ SENDO MUITO BOM PRA TODO MUNDO, FOI UMA INFELICIDADE MUITO GRANDE QUE O QUE ACONTECEU COM O PACHO, VEJO EU QUE DEUS COLOCOU O DEDINHO ALI E IMPEDIU QUE A FATALIDADE MAIOR ACONTECESSE, PARA ELE PODER CONTINUAR CUIDANDO DA FAMÍLIA DELE ASSIM COMO ELE VAI FAZENDO, COMO EU JÁ FALEI, O PACHO É UM CARA TALVEZ O MAIS BONZINHO DE CORAÇÃO QUE EU CONHEÇO, NÃO TEM UMA PESSOA QUE CONHECE ELE QUE DESGOSTA DELE, TODO MUNDO GOSTA MUITO, TÁ LIGADO? E AÍ DELA E DESDE QUE ACONTECEU ISSO, A GENTE SEGUROU AS RÉDEAS, O PACHO A TODO MOMENTO FALOU, PRECISO DE VOCÊ AI, PUXANDO O TREINO DA MANEIRA QUE EU TAVA FAZENDO COM ELE, VOCÊ É O CARA QUE A GENTE TROUXE, QUE CONSEGUIU MOTIVAR ELE QUANDO ENTROU NA MAXI, TREINANDO JUNTO COM ELE, DE UMA FORMA QUE NINGUÉM MOTIVOU, TODO MUNDO VIU ISSO, SE O PÚBLICO JÁ VIU ISSO, TODO MUNDO AQUI DENTRO PERCEBEU ISSO, EU QUE TREINO ELE PERCEBI ISSO, AGORA É A HORA QUE EU PRECISO DE VOCÊ COM O RAMON, FAZENDO O QUE A GENTE JÁ Tava FAZENDO JUNTOS E FAZENDO QUE VOCÊ FAZ COM ELE, DE PUXAR ELE ATÉ O LIMITE, NÃO SÓ NO TREINO, MAS A TODO MOMENTO IGUAL VOCÊ FAZ, INSISTIR PARA ELE TRAINAR POSE, INSISTIR PARA ELE O QUE VOCÊ ACHA QUE É MELHOR PARA ELE, CARA, OUVE O CRIS, VAMOS MANDAR ATUALIZAÇÃO PARA O CRIS, NÃO, VAMOS PERGUNTAR DAS POSES PARA O CRIS, VAMOS PERGUNTAR DAS POSES PARA FULANO, NÃO, FICA TRANQUILO, NÃO SE PREOCUPA COM NADA, FAZENDO MAS, ISSO QUE EU JÁ Tava FAZENDO QUE O PACHO SEMPRE OBSERVOU, SEMPRE TEVE ESSE MEU APOIO, ASSIM COMO EU TIVO DELE E A GENTE VEIO PARA FLORIPA, VEIO PARA FLORIPA, COMECEI O MEU PROTOCOLO, COMECEI O MEU OFFSEASON O RAMON ESTÁ 3 SEMANAS DO CAMPEONATO E A GENTE, EM NOSSOS PLANOS, DEPOIS DE TUDO QUE VEIO ACONTECENDO E NÓS, NOSOS PLANOS DEPOIS DE TUDO QUE ACONTECEU, JÁ ESTÁVAMOS À ESPERA DESSE DIA ESSE DIA É O RETORNO DESSE CARA QUE PODE CUMPRIR ESSA MISSÃO MELHOR DO QUE EU E AGIR EM CONJUNTO COM O PACHO ASSIM COMO EU VENHO FAZENDO EQUALIZAR A IDEIA DOS TREINOS E TUDO MAIS É UM CARA QUE JÁ FEZ A PREPARAÇÃO TREINANDO O RAMON ALI NA PARTE DA EXECUÇÃO DOS EXERCÍCISOS NA PARTE DOS TREINOS É UM CARA QUE O RAMON TEM TOTAL CONFIANÇA É UM CARA QUE EU TENHO TOTAL CONFIANÇA E É UM CARA QUEM SERÁ QUE É? EU ACHO QUE É O EDUARDO CORREIA EU ACHO, VÃO SER AINDA QUEM SERÁ? QUEM SERÁ隨τά QUE TREINA TODOS OS DIAS NADA MAIS NADA MENOS QUE O EDUARDO CORREIA AQUEM SER REPORTA QUE JÁ FOI TOP 2 DO MUNDO E TEM UMA CARREIRA UMA CARREIRA QUE NÃO É COISA DESDEM MUNDO,ань, QUEM SERÁS Conquistado a sua vaga no passado, assim como conquistou, todo mundo já teria desistido passando pelas dificuldades que o Edu passou. E esse cara é um dos pilares dessa confiança do Edu, porque o Edu sabe que pode contar com ele nos treinos, pode se entregar nos treinos. Eu sei que o Ramon vai poder se entregar nos treinos na mão dele. Ah, não é o Eduardo Corrêa. Olha eu me adiantando aqui, ó. Assim como eu também. Então, esse dia chegou, esse cara voltou de viagem, a gente estava na espera dele. E eu estava esperando também para poder começar esse dia, para poder começar os meus treinos que o Milos passou. Que vai um pouco diferente dessa fase que o Ramon se encontra agora. Mas a gente ainda vai manter essa rotina de fazer as coisas juntos. O máximo que eu puder, eu vou estar junto nesses treinos, para continuar esse trabalho de motivação com o Ramon. E eu só tenho a agregar para ele, assim como a presença dele só tem a agregar para mim. E aí, acabando os treinos, eu dou continuidade no que falta do meu treino, né? Porque o meu treino está sendo um pouco mais extenso, está sendo com um pouco mais de variáveis. E a minha força vem subindo agora, né? O Ramon está há três semanas. O Ramon é um cara muito forte. Passando o Arnold, eu tenho certeza que ele vai buscar as cargas que eu tiver também. Vai servir de motivação para ele. Mas agora, com esse dia chegando, nosso novo treinador aí já voltou de viagem. A gente estava na espera. Isso vai ajudar o Ramon ainda mais a trazer esse título para a gente. Isso vai me ajudar a engrenar na preparação e nos planos que o Milos tem para mim, da maneira que tem. Esse cara não vai ajudar só eu, o Ramon. Ele vai ajudar todo mundo que está aqui. Estamos nas melhores mãos de Floripa, rapaziada. Está aqui, olha. Um dos melhores treinadores do Brasil. Não é o Eduardo Correia, mas é o coach. Vamos dizer que coach, né? Do Eduardo. Que honra, que honra. Você já conhece. Está aqui, olha. O Faixa Preta. De volta, direto do México para essa missão especial. Vim literalmente voando para cá, né? O Ramon já tinha entrado em contato comigo, antes mesmo lá do México. Felipe, a gente está indo para Floripa. Falei, cara, a gente está aqui de férias agora, mas é uma missão super especial, né? Sim. Super esperada, guardada pelo pessoal. E estou muito honrado de a gente poder trabalhar de novo, junto com o Rossizão que está aqui. A sua preparação. Vai ser top, vai ser top também. Eu treinei um dia com o Faixa. Já foi muito bom, foi muito bom. Foi top demais. Gravamos para o teu canal, né? Gravamos, gravamos. Foi top. Foi legal. Vamos para cima então. Só aguardando ele chegar aí. Fala, Maurição. Está em boas mãos. De verdade. Não, eu ia falar aqui sim. Seria muito legal a gente mostrar também aqui umas imagens que a gente tem. Da evolução do Ramon. Do Olimpia para o Rio. Do primeiro Olimpia dele, né? Do primeiro Olimpia, principalmente a evolução de dorsal. Foi quando ele participou da temporada. Eu vi essa foto esses dias. Exatamente essa foto aí eu vi faz uns dois dias. Para dar like mais tempo. Sim, sim. A gente teve um pouco mais de tempo lá. Agora a situação é até parecida. O Rossi bem sabe que cada preparação é única. Esse é um outro contexto, mas a fase que a gente está agora é bem parecida, bem semelhante. Qual que é essa fase? É de botar intensidade. E é legal que o Rossi está na fase do treinamento dele de poder levantar mais peso. Para a gente dar essa escalada rápida no peso, botar intensidade e aí segurar um pouco o volume. Então o que a gente vai fazer, a minha missão principal aqui nesse final é realmente pensar na densidade. O físico está bem completo, as poses melhorando. A gente quer trabalhar a intensidade. E a gente vai fazer isso junto com o nosso campeão que está chegando aí. Olha o desgramente de aí. Olha o desgramente de aí. Cansado? Pronto para a guerra? Sempre. E aí, acabamos de apresentar o Faixa. E estava falando para o pessoal. Faixa é bom, faixa é bom. A galera às vezes não entende e fala, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tanto eu, como você, quanto todo mundo da Max, quanto o Pacho, quanto o Aceto, a gente em conjunto sempre conversa e fala, pô, o que você acha? Porque você é que decide as suas coisas. Você já tem toda a maturidade, você já é o segundo melhor do mundo, porra, na categoria. Você, mais do que ninguém, sabe o que você tem que fazer. Você tem o suporte das pessoas que estão à sua volta. A gente chega e fala, ó, tem essa opção, essa opção. O que você acha? Achamos que essa é a melhor, mas talvez essa possa ser mais favorável do seu gosto. Você que toma a frente. A galera tem que entender isso, cara. Você já virou homem. Você vai ser pai do seu segundo filho, da Clarinha. Que eu sou o Padrinho também. Entendeu? Até porque ele é o cara que carrega esse fardo, né, cara? Porque o pessoal só vê o palco. Exato. A responsabilidade que ele carrega fisicamente, psicologicamente. A gente sabe que, às vezes, amar cumprir... Detalhe pra camisa do Horst. Sai que eu tô moço. A intenção é uma paixão muito grande. O cara quer tanto que dê certo, que mesmo sem ele entender do assunto, ele quer dar o pitaco, porque ele acha que aquilo é o certo. Sim, sim. A gente sabe disso. A gente sabe disso, mas estamos aqui fazendo o nosso melhor, não é? Isso aí. E hoje, é o homem que vai puxar o nosso trem de perna. Vamos começar com o leg D. Já vai começar com o leg D, já? O leg D, outra vez foi assim também, a gente começou com o posterior. Hoje seria mais posterior, vocês fizeram o último, foi quadríceps. Não, é perna completa. É perna completa. Deve ser, dá pra fazer mais uns dois, três treinos aí. O que eu tava conversando com o Pasha agora, é que eu acho que o volume de glúteo e femoral, tão bom. Eu acho que nesses últimos treinos a gente aumentou o volume, os cortes melhoraram muito da frente, mas deu uma sacrificada de leve no volume do quadríceps e adutor. Aquilo que a gente já tinha conversado também. E aí, agora a gente vai engrenar, você e o Pasha, e aí cada treino que a gente fizer é vídeo. Ó, de ontem pra hoje mudou isso, mudou aquilo. E aí, como é que vai ser o treino de amanhã? É legal tu falar isso, pro pessoal entender que não é nada protocolado. A gente tem um rumo, a gente vai indo, mas de acordo com o que a gente encontra de feedback no físico do Ramon, e dele, pessoalmente, o que ele tá sentindo, a gente tem que tomar as decisões do próximo treino, do próximo dia, da próxima série, cada detalhe, passo a passo. Teve o treino de hoje, vamos fazer o vídeo. Vamos decidir o treino de amanhã. Aí, ah, como é que foi, por exemplo, amanhã o treino é peito e ombro. Como que foi o treino de peito e ombro da semana passada, ou o último treino? Foi assim assado? Porra, da semana passada deu vídeo do pós-treino desse músculo? Eu acho que mudou isso, isso e isso. Então, o treino vai ser dessa forma. É muito complexo, rapaziada. É a Fórmula 1 do negócio. O que soma essa minha posição aqui é esse olhar técnico de fora, que tu vai estar treinando agora também. E aí soma a percepção do atleta e uma visão de fora, que eu faço isso muito com o Edu. Então, a gente tem que cruzar a nossa formação. Porque se deixa só pro atleta, a cabeça do atleta nesse final, cara, tá assim, a milhão. Então, ele fica com a percepção do treino um pouco comprometida. Pô, será que eu devia fazer mais uma ou não? Então, quando tu tem a visão de fora, dizendo por vários parâmetros, olha, cadência, tá se perdendo a cadência. Vamos interromper esse treino aqui, aí a gente consegue ter um treino muito mais apurado, que é o que a gente vai fazer hoje. E agora estamos em três aqui. Rossi puxando a intensidade. Não tem erro. É só sucesso aqui. Vamos pra cima. Ramonzinho, temporada Like a Machine 3.0 agora. O que você tem pra falar pro pessoal da última temporada Like a Machine que você passou aqui? Primeiro em tudo, agradecer o Faixa sempre apoiando a gente aí. E foi a melhor preparação pra mim de todas. Sempre fui com eles aí. Like a Machine, mano, não tem erro, velho. Se inspirar no Eduardo Corrêa, se motivar em tudo que ele tá construindo aqui também, ó. Não é à toa que você foi top 2 também, igual o Corrêa. Então é só continuar focado no que a gente tem que fazer. Faixa já sabe como é que a gente trabalha aí. E é isso. Eu tenho acompanhado desde lá de São Paulo, Rio, a gente chegou no Arnold também. No Arnold. Buscou o segundo, agora vamos buscar o primeiro, né? É isso aí. É isso? Vamos nessa. Vamos ver a nossa Like a Machine. Toma o pré-treino que eu já tô daquele jeito, vai. Cara dormindo? Tava. Vamos. Vamos pra cima. É isso, galera. O cara tá em ótimas mãos. Como o próprio Ramon tinha falado, a melhor preparação da vida dele, ele fez o Florico. Junto com o Paxa. Não tem nem o que falar. Deixa eu ver no molhado. Irmão, a gente tá falando de alto nível, mas alto nível, simplesmente o melhor atleta brasileiro, atualmente é o Ramon. O segundo melhor do mundo, né? Não é pra qualquer um. E tem que tá rodeado dos melhores. Se o cara quer subir mais esse degrau, né? Entender pra subir, quer passar o segundo, simplesmente. Ele tem que tá próximo dos melhores. E se sagrar campeão do Arnold Ohio, vai ser algo que vai mostrar pro segundo. Mano, eu tô aqui, velho. Se você não ficar esperto, vou passar por cima de você, seu otário. Enfim, foi isso, galera. Eu achava que seria o Eduardo. O pute dele. Eu achava mesmo. Tanto que eu achei, quando o Boris falou do Eduardo, eu achei que seria ele. Mas, enfim, o Faixa Preta e o Eduardo, eles estão bem juntos, né? Então, um, como é que eu posso dizer? Um é influenciado pelo outro. Eles têm uma mentalidade bem parecida. Enfim, desejo toda boa sorte pro Ramon, como sempre. Pro Boris também. E que essa parceria aí renda bons frutos pra o nosso esporte, pra carreira do Ramon e também do Boris, né? Que por osmose, acaba conseguindo ter ganhas também nessa parceria. tamo junto, galera. Foi esse o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.